Tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar para avaliar os parênquimas, que é o Dynamic Range. Essezinho que fica aqui. Percebe que quando diminui, o que ele faz? Na prática ele granula a imagem. Deixa eu botar no longitudinal aqui. Está em 80, observe o parênquima. Deixa eu só ajeitar também. Vou diminuir um pouco a frequência. O foco já está em um plano legal. Ele vai granulando a imagem. Vou aumentar o ganho aqui, gerar um pouquinho. E quando ele granula a imagem, quando você granula demais fica feioso, tudo bem. Mas quando ele granula a imagem, a gente consegue perceber melhor os limites de eventuais nódulos que possam ter. Nesse caso aqui não. Nesse caso está tudo bem. Mas isso tem uma utilidade muito bacana quando são nódulos hipoecóicos bem discretos, bem entendidos. E quando ele fica feio a imagem, quando ele fica feio a imagem. Nesse caso aqui está tudo bem. E quando ele fica feio a imagem, ele fica feio a imagem.